E aí galera que curte engenharia clínica, eu estou fazendo esse vídeo para promover, divulgar e convidar os profissionais que trabalham na área de engenharia clínica ou na área de engenharia clínica em geral, voltada para o ambiente hospitalar, a participarem do primeiro congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Ele vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 5, 6 e 7 de junho. E dentro desse congresso, que é uma coisa muito interessante, foi separado um painel para que os profissionais que atuam na área de engenharia e arquitetura pudessem levar sua contribuição nos riscos não clínicos. Então o tema do congresso é o seguinte, a segurança do paciente como direito, ou seja, o paciente tem direito a ser tratado com segurança. E a gente que está na área precisa promover essa segurança toda que ele precisa para reduzir risco com a contribuição de todos. Segurança, cada um no seu quadrado não funciona, tem que ter uma visão sistêmica e cada um fazer a sua parte somando com a contribuição do outro. E no congresso ele foi dividido em 5 trilhas e nós estaremos na trilha 2, que é o nome da trilha é o seguinte, soluções e inovações para a qualidade do cuidado e segurança do paciente no sistema de saúde. Então seja o sistema de saúde público ou privado, é necessário esse cuidado. E hoje, por força de lei, os hospitais são obrigados a ter o núcleo de segurança do paciente, que é uma ótima equipe para a gente começar a trabalhar em conjunto nessas questões que envolvem os riscos não clínicos. E a mesa redonda que nós vamos participar é o seguinte, o papel da engenharia e manutenção no gerenciamento dos riscos não clínicos. Então nós teremos 4 convidados. A ideia foi cobrir toda a cadeia da engenharia, claro que passa pela arquitetura hospitalar. E para começar isso, a arquiteta Eleonora Zione vai falar sobre os riscos não clínicos do ambiente assistencial. É claro que o arquiteto é que começa tudo, ele faz os primeiros traços, a primeira concepção da edificação hospitalar e ele leva em consideração os riscos no ambiente da assistência para fazer o seu estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo. Então a Eleonora vai estar contribuindo com a gente, com esse tema. E a seguir nós vamos ter o Alexandre Noronha Chacon, que é o presidente da Associação Mineira de Engenharia Clínica Hospitalar, a AMEC, para falar sobre a análise dos riscos não clínicos no planejamento e gerenciamento das obras hospitalares. É claro que toda obra hospitalar impacta e no andamento dessa obra, até a entrega para a operação, que vai ser entregue para o pessoal da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, quais são esses cuidados que a gente deve ter nessas questões que envolvem as obras de ampliação, construção e reforma. E aí, o terceiro convidado é a engenheira Suzy Cabral, dos laboratórios Fleury, que vai falar sobre o controle de contingência, como as equipes de engenharia e manutenção garantem a segurança nos ambientes do serviço de saúde. É muito interessante esse tema, porque na operação é preciso desse cuidado contínuo. Não é só na hora de planejar, mas na hora de gerenciar, de operacionalizar esses riscos, é importante ter um olhar para os requisitos dessa atividade. E para finalizar, nós vamos ter o engenheiro Ricardo Alcoforado Maranhão de Sá, que é o vice-presidente da BCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que vai falar sobre segurança, rastreabilidade e monitoramento dos equipamentos médicos. E ainda, no primeiro dia do Congresso, vai ter uma série de cursos para Congresso. Eu vou estar fazendo esse curso, um curso de quatro horas, gestão de riscos não clínicos, onde eu devo mostrar tudo aquilo que os profissionais podem observar como fonte de risco, para endereçar, começar a endereçar problemas, que vai desde a tomada elétrica sem aterramento, ou um ar ambiente que não é renovado. Então, anotem aí, reserve na agenda, o pessoal do Rio de Janeiro vai ser na casa de vocês, no índice oceânico, nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2019, os profissionais da arquitetura hospitalar e engenharia clínica, engenharia clínica não, os profissionais da arquitetura hospitalar, da engenharia hospitalar, obras hospitalares e engenharia clínica estarão presentes no primeiro Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo.